Música Algumas coisinhas entre eles, você então fique de olho nisso. Beleza? Então vamos lá? Ok? O Camões é um poeta que todo mundo conhece, é um poeta figurinha fácil em qualquer curso de literatura. É o nosso principal nome de literatura portuguesa do chamado período do classicismo do século XVI, ou do Renascimento, como alguns preferem falar. A grande contribuição do Camões foi, sem dúvida alguma, a construção do soneto em língua portuguesa. Então nós vamos começar a falar sobre isso. Tem uma obra muito variada, o Camões, uma obra fantástica. Tem a parte épica, que é os Lusíadas, e tem a parte lírica, que é o que a Unicamp selecionou. Camões escreveu muita coisa, muitos sonetos. Nem todos os sonetos que são apontados como de autoria de Camões, os historiadores têm certeza de que ele escreveu. Camões não costumava assinar embaixo. Então muita gente coletou textos atribuindo ao Camões, mas não há uma certeza absoluta. Por isso, quem teve curiosidade de entrar naquela página da Conveste para ver a lista de livros, espero que todos, há de ter percebido que a Unicamp indica, perto de duas dezenas, cerca de 20 títulos de sonetos, que são os sonetos efetivamente requeridos na prova. Então, tá bom? Desses 20, a gente vai ler uma boa parte hoje. Praticamente 20%. Não apenas ler, tomar conhecimento. A gente vai analisar em conjunto. Então o objetivo da aula de hoje é tentar te dar também um instrumento, um roteiro de análise. Como é que eu leio um soneto de Camões? Como é que eu leio um texto que foi escrito 400 anos antes de mim? Um texto que fala de um outro mundo, de uma outra cultura, de um outro planeta, de uma outra história, de uma outra sociedade, que sob muitos aspectos já é uma época morta para nós. Sob outros nem tanto. Legal? Então, acho que o primeiro cuidado é entrar no mundo do Camões. É entender esse mundo em que o Camões viveu, em que o Camões produziu, em que o Camões escreveu. Se a gente não tiver uma visão um pouco mais clara desse mundo, fica um pouquinho complicado entender as coisas que o Camões dizia há 400 anos atrás. Legal? Esse é o nosso primeiro cuidado. E um cuidado que eu gostaria que vocês tomassem é com a presença da chamada medida nova. O que é a medida nova? Os poetas chamavam, então, de medida a quantidade de sílabas métricas de que compunha-se cada verso de um poema. Até o século XVI, basicamente, lá em Portugal, os poetas escreviam com versos de cinco sílabas métricas, sete, às vezes oito, mas não muito além desse número. A partir do comecinho do século XVI, começa a aparecer um tipo de poema em que o verso tem dez sílabas métricas. É o decassílabo. Essa é uma novidade. Mas a novidade não é apenas a presença do decassílabo. A novidade também é a forma como esse poema se estruturava, como ele se organizava. Uma coisa importante para todo leitor de literatura, e aqui eu vou fazer um parênteses, eu quero que você preste atenção, isso vale para essa obra como para qualquer outra. Literatura é um artesanato. Um artesanato feito com palavras. Modelam-se as palavras. Da mesma maneira como alguém modela o barro, a madeira ou a pedra para fazer um pequeno objeto, o escritor modela com as palavras. Modelam-se o barro com a mão. O escritor, de certa maneira, também modela o discurso dele, aquele discurso literário, como uma espécie de mão. É uma mão invisível, mas ela está lá. Inclusive, a palavra latina, que vai dar origem ao termo português, ficção, que a gente fala obra de ficção, ficto, em latino, feito com o dedo. É bonita essa ideia. Alguma coisa que eu faço com a mão, como se eu pegasse cada palavra, cada expressão, com a minha própria mão, e a colocasse naquele lugar justo, adequado, escolhido por mim. Quando eu me aproximo de uma obra de arte, eu tenho que prestar atenção a essas escolhas. Eu tenho que prestar atenção a esta mão poderosa, criativa, imaginativa, que escolhe, que seleciona, com cuidado, às vezes, danado, cada palavra, cada termo. Escolhe prestando atenção no som que elas fazem. Escolhe prestando atenção no sentido que elas produzem quando colocadas em conjunto. não despreze, portanto, a forma que sai da oficina do escritor. Legal? Como é uma forma feita de palavras, ela não se revela para nós de maneira visual. Então, eu preciso empregar um pouquinho o meu ouvido e a minha inteligência para compreendê-la. Quando aparece na literatura portuguesa do século XVI, portanto, pelas mãos de um poeta chamado Mendes... Perdão, errei. Sade Miranda. Quando aparece pelas mãos do Sade Miranda o soneto, que é um poema em que há quatro estrofes. As duas iniciais têm quatro versos, por isso elas são chamadas de quartetos. As duas finais têm dois versos e por isso são chamadas de terceiros. Aqui, outro pequeno parênteses. Jorge de Lima, o poeta alagoano de que falaremos mais adiante, era um profundo admirador dos sonetos de Camões e ele próprio autor de sonetos. E alguns dos sonetos do Jorge de Lima estão na lista que o Unicamp selecionou. Então, essa forma, essa estrutura de composição do discurso poético, do discurso literário que nós chamamos de soneto, ela aparece em Portugal no século XVI e sobrevive até os dias de hoje. Vai passando geração após geração. Tamanha é a delicadeza, tamanha é o refinamento dessa forma. Legal? Muito bem. Falamos já da estrutura e do metro. O ritmo, o que é o ritmo? Quando eu falei para vocês bem rapidinho sobre a escolha que o poeta faz, lembra-se que eu disse a vocês que ele pensa também na sonoridade que a sequência produz ou não? Isso produz um ritmo. Como se fosse uma pequena canção. Como se fosse uma pequena cantiga. É uma herança, sem dúvida alguma, esse cuidado com o ritmo, com a sonoridade das palavras. É uma herança do passado mais longínquo da literatura ocidental, quando os poemas vinham sempre acompanhados de música. Depois se separaram da música. Mas ficou esse resquício musical do poeta querer criar dentro, com as palavras no interior do texto, uma musicalidade. De preferência, embora não obrigatoriamente, o Camões faz com que as palavras mais marcantes sonoramente sejam palavras que contenham a quarta, a sexta e a décima sílaba. Então, a quarta, a sexta e a décima sílaba daquele universo de dez que contém uma sonoridade mais marcante. Quando eu ligo em voz alta o soneto, você pode fazer essa experiência na sua casa, tá bom ou não? Feche a porta do quarto para ninguém achar que você está pagando o mico. E lê em voz alta. E preste atenção ao som daquilo. Há um grande poeta norte-americano que não entendia nada de português chamado Ezra Pound. Ele era leitor do Camões. Na verdade, ele pedia para um amigo dele que sabia português ler em voz alta. Ele não entendia nada. Mas o Paulo dizia, falava, isso é muito sonoro. Isso soa bem aos ouvidos. É muito musical. Não é impressionante? Não estou entendendo o poema, mas quero ouvir a música que ele contém. Tudo bem? Quando eu entro num poema, quando eu começo a ler um poema por tanto, eu tenho que ficar atento a um conjunto de dimensões dele. Bem entendido ou não? Tá? O bom leitor vai ficar de olho nessas dimensões, como elas se entrelaçam, como elas se combinam para produzir aquilo que a gente chama de sentido. Então, primeiro cuidado com essa forma. As rimas, sempre daquela maneira que estão ali para você. Ok? Essa forma, essa forma poética chamada soneto, ela surge no Renascimento, lá atrás, com dois grandes poetas italianos chamados Petrarca e depois mais tarde o Dante e depois o Petrarca que elaboram essa forma. Aí um poeta português chamado Sade Miranda, viajando pela Itália, toma conhecimento dela e a traz para Portugal. Mas quem foi o mestre nela mesmo em língua portuguesa e é um dos mestres até hoje é Camões. Legal? A primeira coisa sobre Camões, então, que seria bom a gente ficar de olho. Camões é um sujeito que conhece, recebeu, absorveu toda uma tradição literária que vem do Renascimento italiano, que passa pelas mãos dos grandes poetas italianos. Isso de um lado. É, portanto, que vem do Renascimento italiano, É. Não,